Bem-vindos ao canal, deixe seu like, se inscreva e vamos lá para essa delícia na travessa Pessoal, para essa sobremesa na travessa, eu vou começar colocando 3 colheres rasas de sopa de amido de milho Uma caixinha de creme de leite Agora eu vou dar uma misturadinha aqui para o amido se misturar bem Agora é só colocar aqui uma caixinha de leite condensado Um vidrinho de leite de coco E 600 ml de leite, proporcional a 3 xícaras E para ficar aqui 4 leites, eu vou colocar aqui uma xícara de leite em pó, que dá 100 ml de leite em pó Estou utilizando o ninho, mas você utiliza a marca da sua preferência E 50 gramas de manteiga sem sal, você pode estar utilizando também margarina Agora eu vou dar uma mexidinha aqui para misturar os ingredientes e daqui a pouquinho eu já acendo o fogo Eu já misturei bem, agora eu vou ligar o fogo no fogo alto até ele começar a esquentar Depois que ele esquentar bem, aí eu vou colocar em fogo médio e vou continuar mexendo Pessoal, já esquentou bem, eu estou mexendo o tempo todo Agora eu vou colocar no fogo médio e vou continuar mexendo até formar um creme bem bonito assim, bem gostosão Pessoal, o creme aqui já engrossou Você vê que ele fica assim, cremoso e bem leve Então agora eu vou desligar Pessoal, agora eu vou transferir metade desse creme aqui numa travessa E vou deixar a outra metade na panela Agora aqui no meu creme eu vou colocar 90 gramas de chocolate Com ele ainda quente E vou misturar para ele começar a derreter O chocolate que eu coloquei é um meio amargo Mas se você quiser, você pode estar colocando o chocolate ao leite Prontinho, o chocolate já derreteu bem Agora eu vou dar uma limpadinha nessas bordas aqui E vou levar para gelar no meu freezer por 20 minutinhos O creme branco que ficou na panela, você dá uma mexidinha assim E também leva na geladeira para ele poder gelar Junto, com o mesmo tempo do outro que também está gelando lá o creme preto E aqui eu vou derreter 300 gramas de chocolate Eu estou colocando para derreter em banho-maria Mas se você quiser, você também pode derreter no micro-ondas Você coloca 30 segundinhos Mexe um pouquinho e coloca mais 30 Ou em banho-maria Você ferve a água, assim que ela ferver, desliga o fogo E deixa ele ir derretendo no vaporzinho, mexendo aos poucos Eu já derreti bem aqui o meu chocolate Agora aquela travessa que a gente levou para gelar já está geladinha Eu vou distribuir metade desse chocolate aqui por cima E a outra metade eu vou reservar para a gente colocar no final Aí você vai dando uma espalhadinha assim com a colher Para pegar em todo ele Eu já espalhei bem aqui meu chocolate Agora eu vou gelar por mais 10 minutinhos Já gelou, o chocolate ficou durinho Aqui por cima agora eu vou colocar o restante do creme que sobrou Só você colocar o creme e espalhar bem Agora aqui é só você colocar o restante do chocolate derretido que sobrou Aí você espalha bem ele E gela por mais 10 minutinhos Aí a gente vai poder saborear essa receita escandalosa de gostosa que é Já coloquei o chocolate aqui Agora com o próprio creme que sobrou Eu vou estar dando uma decorada aqui assim Vou fazer as bordas também Eu coloquei num saquinho plástico E estou colocando sobre o doce Qualquer saquinho plástico que você tiver você consegue fazer Agora aqui eu vou colocar uns Kit Kats Você pode colocar o chocolate que você quiser Ou até deixar assim mesmo E agora é só servir essa delícia Fica maravilhoso